É um anseio, é um anseio aplicar aí as regras de governança dentro do municipalismo. Então é isso que nós vamos trabalhar. O presidente do banco começou com esse trabalho, a gente vai dar continuidade em tudo isso. E claro, não podemos deixar, vocês viram que eu dei um recado ali, não adianta a gente economizar, economizar, economizar e lá em Brasília, numa canetada só, colocar em xeque toda a gestão pública. Então isso a gente vai estar bem alinhado também com as outras associações dos outros estados, para que junto a gente possa cobrar dos nossos parlamentares mais responsabilidade. É a maior associação municipalista do Brasil e pelo trabalho que o Marcos Vinícius já fez à frente da Prefeitura, com toda a certeza ele vai fazer isso muito bem representando os municípios mineiros. Marcos Vinícius é um grande gestor, já demonstrou ser um extraordinário administrador público, um ótimo prefeito municipal, coronel Fabriciano. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser um grande presidente da Associação Mineira de Municípios, cuidar com o zelo das pautas municipalistas. É alguém que cobra muito bem as questões, fundamenta os seus pedidos, de modo que todo esse avanço da pauta municipalista no Congresso Nacional e no Brasil, haverá de ter uma continuidade com o Marcos Vinícius. Esse Congresso é de governança e desenvolvimento e o doutor Marcos já adotou isso como bandeira. E quando eu falo que ele é dedicado e que ele vai fazer um trabalho muito bom na AMM, eu sei que é, que ele foi lá para o curso, sentou para ouvir falar de governança, para entender o que é, que ele já faz na prática intuitivamente e agora ele foi buscar teoricamente para poder disseminar isso pelo Estado. Eu tenho certeza que essa transição vai ser uma transição de bons frutos para o Estado, no ciclo que se fecha, no novo ciclo que se abre e com as parcerias. Ele é o merecedor disso, a gente sabe muito bem que o Marcos Vinícius é um cara visionário, é um gestor, que a gente sabe muito bem o que ele fez para o Fabriciano. Ele vai representar os municípios e vai fazer um trabalho muito grande e intenso dentro de Minas Gerais. Quero desejar a ele boa sorte, tenho certeza que ele vai fazer um brilhante trabalho à frente da nossa associação e continuar defendendo a nossa bandeira municipalista. Nós temos uma grande responsabilidade perante, a continuar esse trabalho perante a AMM, se Deus quiser, perante os municípios mineiros. Parabenizar não apenas o doutor Marcos, como toda a diretoria, que mostrou um desprendimento, uma articulação do bem, uma união em prol do municipalismo mineiro e a gente está muito feliz de fazer parte dessa diretoria. A gente já conhece o trabalho dele e deseja muito sucesso, que ele continue o trabalho do presidente Jovan e todos os municípios de Minas Gerais colheram os frutos do grande trabalho que ele fez. Tenho certeza absoluta que ele vai conduzir muito bem a nossa entidade e trazendo muitas conquistas para as prefeituras. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Deus também orienta a gente a encontrar pessoas boas. Deputado Domingos Sávio, muito obrigado, muito obrigado por tudo que você tem feito na minha vida. Sempre andando um do lado do outro. Agradeço meu pai e a minha mãe por ter se sacrificado, por me ter dado uma boa educação e por hoje também estar aqui. Queria agradecer a minha filha Maria Eduarda, que não tem sido fácil. Minha filha tem sete anos, mas ao mesmo tempo é isso que eu quero para minha filha. Um coronel fabriciano melhor, um estado de Minas melhor e um Brasil melhor, onde que respeite os valores familiares.